fala aí galerinha do youtube tudo bem com vocês aqui alguém do canal guilherme franklin trazendo aqui mais um vídeo do deus da guerra 3 beleza pessoal deixa eu explicar uma coisa aqui que aconteceu no vídeo anterior eu esqueci de conectar meu meu fone de ouvido na minha manete peço desculpa a todos vocês que assistiram e não acontece mais velho porque quem tem ps4 cara pega a manete já achando que está tudo conectado então peço desculpa vocês aí viu foi mal desculpa mesmo pessoal se não é escrito daquela moral e cara daquela moral e não custa nada cara não não custa nada não vai é só é só só você sabe né bem é fundamental mano é um da me tal beleza então é nóis e vão puxou um ver aqui e o time negueira reagiram ver aqui ó mal ai beleza vou fazer isso aqui ó porque essas coisas que tá aqui já só precisa de mudinho de ui eu vou precisar de mais mano então vou pegar tudo tá aqui deixa o like aí pra ajudar a divulgação aí que me ajuda muito beleza e vamos embora pegue esse cáliz aqui beleza eu peguei esse negócio aqui ó de chá de uma vez aquecer essa runa aqui que é mais deixa eu ver se tem alguma coisa que pode passar por aqui aqui por aqui por aqui aqui tem não não tem é em outro lugar tua cabeça voando oi oi eu gosto demais fazer esconda Esse combo é muito bom Será que eu vou deixar nada pra trás aqui, não? Não, 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 não Não tá deixando, não? Não, não tô, não Beleza, aqui pode Lascar o pé Vamos ver se tem jeito de lascar o pé aqui agora Pelo outro lado Não, não tem necessidade Eu acho que não tem, não Ah, mano, tem, não De jeito nenhum, vamos lá Agora é o Kangura, Kangura Mano, ele precisa pegar a gente Desce Mano, isso aqui é chato demais, cara Por aqui Por aqui O problema é que eles não morrem, cara Caramba Caramba, bicho da porra, mano Ah, já vai pra frente agora Ah, não vai adiantar Ok Tem algo aqui? Tem aqui, tem uma coisa que eu vou precisar Cara, tem um nego Peraí, 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 peraí Ah, vai ser chifre ou pena Ah, não é senão um olho É o olho que... Vai Ok, agora já estamos no local certo aqui Quer ver, moça Aqui é o seguinte Vai precisar de uma fórmula, quer ver? Vamos que vamos Eu já sei mais ou menos aqui O que é pra fazer aqui Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Vamos lá. 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 Ok, outro olho. 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 O que é isso? 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 O que é isso?